Sua mãe, um espelho, diante da imagem de que forma ela se vê, uma mulher determinada, prática, moderna, clássica, convencional. Ela se vê assim, bonita, cheia de vida e é feliz assim, porque simplesmente ela é mãe e reflete este amor quando olha pra você. Estilo Modas, dia das mães no seu melhor estilo. Estilo Modas